Eu vou passar aqui mais uma broquinha na área da cutícula, que é uma bolinha. Eu gosto de finalizar as remoções e os meus alongamentos sempre assim, porque assim é uma forma já de fazer essa cutilagem, né, já ficar com essa área da cutícula bem limpinha. Essa técnica, gente, entra na manicura russa, tá? Pra quem não conhece, a manicura russa é uma técnica de cutilagem a seco, é uma técnica de cutilagem com brocas. Então, não é utilizado água, não é utilizado nenhum tipo de emoliente, ela é totalmente a seco. Eu gosto muito dessa técnica porque ela não tem corte, né? Porém, é uma técnica que também é preciso, né, necessário estudar, porque tem brocas corretas, tem velocidade correta do motor, então envolve várias coisas, tá bom? Só tô fazendo uma demonstração aqui pra vocês. Então, utilizei uma pra poder levantar, a outra aqui pra poder limpar, né, pra polir. E eu vou mostrar pra vocês como ficou essa remoção. Eu vejo um pouquinho aqui ainda de produto. Olhando de lado, ó, ela tá niveladinha, tá? Eu vou borrifar aqui agora pra fazer uma limpeza, um prep, e essa unha já está pronta, gente, pra fazer outra aplicação, ou pra fazer somente uma esmaltação normal, tá? Consegue ver como a lâmina tá linda? Olha, olha de lado. Deixa eu virar pra cá, porque aqui vai ter iluminação. Tá vendo que não tem buraco, que não tem desnível. Vou virar assim. Tá? Tá? Obrigado.